Olá, amigas e amigos de Maracanãú. Aqui quem fala é o vereador Nilson Nogueira. Estou aqui para te desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Um Natal de muita paz, saúde, felicidade, prosperidade e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço, um Feliz Natal e um Feliz 2015. Que Deus abençoe a todos.